E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ciboc, estamos aqui para uma gameplay rapidinha só para demonstrar um joguinho que saiu novo, Sword Art Online e vamos aqui enfrentar um boss nível 107, eu sou nível 16, viu galera? Estamos aqui com o Querido, a Célica, a Sunaya, a Elisabeth, eu vou Elisabeth O jogo é bom, é diferente do que a gente está acostumado a ver no anime, mas é bem interessante o jogo Deixa eu botar aqui meu equipamento, eu só botei esse aí para vocês verem a roupa dele Ah... Equipamentozinho melhor para enfrentar o bichinho, né? Eu vou morrer mesmo! Deixa eu matar esse... Meu Deus, 101 que está em volta Se eu conseguir matar o 101, eu consigo matar o 107 Isso, eu chamo ele Vamos lá Eita, máquina Derruba no chão Bora, gente, ataca Vou ganhar XP pra porra nesse jogo aqui Mata esse filho da mãe Acho que ele deve ter umas duas ou três barras, viu gente? Encher aqui Rapaz, vou matar esse bicho mesmo Eita bagaceira, ele me deu um hit que eu quase morro Olha gente, taca todo mundo junto Mata esse filho da mãe Mata esse filho da mãe retardado Puxa o outro não, puxa o outro não Deixa eu salvar minha amiguinha aqui Que ela me cura Que ela me cura Calma, 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 calma Vamos mexer o life Vamos mexer a vida Vamos recuperar a mana Vou pegar Vamos puxar o do canto O do canto é melhor Vamos puxar o do canto Deixa eu ir lá puxar ele Vem bichinho, vem, vem Ai Ai Não, pega lá Não, 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 não Volta, volta Vem, vem, vem Vem pra cá, pra cá, pra cá Ah, se você atacar o outro você vai ver Bate que tá atordoado Eita Me cura, filha da mãe Aqui tá no chão já Levanta, Célica Que é você que cura Ai Segura ele, segura ele Reviviação Mata esse filho da mãe Ai Bora, Kai, filho da mãe É, galera, o joguinho é bem fiel ao anime, viu? A história é baseada no anime, mas contando uma outra história que não aconteceu Deixa eu reviver esses outros aqui, senão... Eita Deixa eu reviver Reviveu Olha lá, partiu a pancadaria Mata que é bicho Ataquei a equipe Ataquei a equipe, vai, vai, vai Bom, vai, 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 vai Meu! Mata esse bicho! Opa! Foi mais um! Vamos ver se a gente consegue matar o resto. Roupinha bonita, né gente? Que beleza! Vamos ver se a gente puxa outro aqui. Vem pra cá gente! Vem pra cá gente! Puxa esse bicho pra cá! Ae meninas demente! Ah, droga! Puxou dois! Agora fodeu! Agora eu morro! Vem pra cá gente! Vem, 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 vem! Doe não dá não! Doe não dá não! O meu filho! O meu filho! Procura outro sem matar! Deixa eu reviver as bichinhas! Me salva! Me salva! Me salva sua retardada! Sai! Me salva! 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 Caralho, que bicho chato Pô, até onde vocês vêm? Vocês podem vir até aqui Pode não, meu filho Só a área ali dentro, ó Ei, ô amiguinho Me ajuda aqui a matar esses bichos aí, ó Vocês batendo level 21 aí E eu batendo level 100 Cacete Sai Sai Bem galera, é isso aí Esse é o suor de arte Vocês sabem, acho que a maioria de vocês conhece o anime Tenho certeza que todo mundo conhece esse anime Mesmo não gostando, mas tenho certeza que todo mundo conhece Fez uma fama muito grande E tá aí o jogo lançado pela Bandai O jogo é bem difícil, não é tão fácil não Também né galera Que com level 16 Querem enfrentar os bichos level 100 Mas matamos dois Fiz 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 E aí 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 E aí